calma aí Konami, calma aí, calma aí, calma aí pô, nem tava aqui, pô, se já fica vazando as coisas aí, aguenta aí Konami, aguenta aí, oxe, hein Plantão Yu-Gi-Oh News Fala galerinha, tudo na paz, eu sou o Mark Chiedo com mais um Plantão Yu-Gi-Oh News aqui para vocês nesse dia aqui que eu já lancei mais um plantão nessa manhã e bom, Konami acaba de trazer aí, anunciar, divulgar, vazar aí os efeitos aí dos Ashnid, Ashneid, Ashned, sei lá como se pronuncia esse novo artigo exclusivo T3R que está prometendo muito, mas aquilo né, não vai entregar nada ou será que sim? vamos conferir aqui todos os seus efeitos, todas as sete cartas e efeitos que foram vazados então já vai deixando lá, se inscreva no canal, o Mark Chiedo aqui tá trabalhando demais inclusive eu estava ali fora, naquele frio aí de 10 graus aqui de São Paulo como vocês podem ver, Mark Chiedo, então bora pro News aqui tipo, basicamente aí dividido no Ashnid e nos Veidons e incluindo aqui, temos aqui o vilão aí dessa pequena lore né dragãozão aí, só que é um Piro Piro Trevas temos aqui o Veidons Terupticon Dragon Extinction o dragão da erupção Veidons nível 9 Trevas Piro dois mil e oitocentos, mil e quinhentos durante a main phase durante a main phase, se essa carta tá na sua mão, efeito rápido, você vai dar alvo e uma carta na zona de campo especial invoca essa carta pro lado do oponente e explode aquela carta então você pode adicionar ou setar um Ashnid e trap contínua do seu deck ele adicionou seta, você escolhe, você adicionou seta ah, se essa carta é enviado pro cemitério não, se essa carta é enviada do campo pro cemitério pro seu cemitério, você pode ser todos os monstros todos os monstros, pera você pode ser todos os monstros no campo hum, ou seja, basicamente ele é uma interação sim, esse monstro aqui é uma interação como assim você não viu que ele é uma interação oponente vai lá, ativa um pelerreiro ativa uma carta mágica de campo que busca ativa um pelerreiro esse bicho na mão, opa, é feito vou explodir teu pelerreiro porém, toma esse bicho aqui de 2.800 pontos de ataque de graça nível 9 ainda, toma aí pra vocês toma aí mas aí eu vou ter que adicionar uma carta, você deixa? não, não deixa não, toma Ash morri, pronto, deck morreu com uma Ash simples assim, tentei explodir o campo do oponente o oponente vai negar dando uma Ash vai, tá bom, vamos aqui vamos aqui por partes suponhando os companheiros não tem Ash então exploda aí teu pelerreiro toma esse bicho busque aí uma carta ou centei uma carta pra ativar no próximo turno beleza, tá no 3-0, você não pode me matar, né? mas, ainda assim toma um bicho aí, um kaiju de graça é interessante esse monstro, hein? será que ele é buscável? se ele for buscável vai ser ainda melhor mas, né? meio que um negate de campo segundo monstro que temos aqui King of the Ash Nere City hum... nível 8 trevas pyro 1400, 2700 se o obsidian tem Ash Nere City está no campo você pode, se pessoa invocar essa carta da sua mão não é efeito rápido, né? ele simplesmente entra porque sim então tudo vai gerar em torno dessa carta de campo do arctipo você pode, se você invocar ele uma vez por turno dessa forma durante a sua bem fez apenas você pode especial invocar o Ash Nere City da sua mão esse é dele mesmo porém se seu oponente controlar um monstro de 2500 ou mais você vai fazer special sumo do deck porque sim então, basicamente no turno do oponente você explodiu o campo dele toma esse dragãozão aqui tem esse amigão e tem o meu campo ativo vou invocar ele da minha mão porque sim tipo, entrei como se fosse um um caixa e tira, né? special, porque sim ah, então durante ele não vai ativar ele não é efeito de ignição, né? tipo, invoquei não, não é o efeito do trigger, né? caramba, hein? então, ele invoca janela de ativação o oponente tem alguma coisa? não tem então, agora é minha vez de ativar efeito é beleza, né? tem um ponto ruim aqui mas, de qualquer forma se o oponente tiver um monstro de 2000 ou mais de ataque você invoca um bicho do seu deck porque sim simples assim invoquei aqui, pum invoquei um bicho do deck e esse bicho do deck pode ter interação no caso, temos aqui o Hero of the Ashnid City não, não é Hero esse cara aqui não é Hero, tá? mas ele tem Hero no nome mas não é Hero porque o nome dele tá minúsculo se fosse Hero maior aí sim, ele seria um Hero nível 7 piro e é o nível 7 e rapaz, eu me enganei, hein? é, me enganei ele não é nível 8, hein? 2600, 2100 se o campo estiver ativo você vai espécie dele da sua mão porque sim durante a sua main phase esse sim é um efeito rápido você vai dar alvo e o monstro piro no campo então destruir ele beleza é meio que uma interação, né? se o oponente tentar te matar com o seu próprio bicho que você deu pra ele você vai matar ele e se você matou o dragãozão da extinção por esse efeito você vai colocar o campo do seu deck na sua zona de campo mas como assim você vai colocar o seu campo na sua zona de campo se você precisa do campo pra fazer a espécie dele a gente volta lá atrás você tem aqui o campo você tem o campo certo? você matou o seu próprio campo e deu esse bicho pro oponente certo? então não sei o que aconteceu não, melhor, melhor você tem esse bicho aqui e o campo você faz a espécie desse bicho certo? certo você dá o efeito do dragãozão e explode o seu campo dá esse bicho pro oponente certo? esse amigo aqui vai dar efeito já que o oponente tem um bichão lá aí você vai invocar esse mano do seu deck certo? como você não tem mais o campo você vai dar efeito desse cara e botar o seu campo e é isso pronto acabou o campo do card como é isso porém ainda tem essa rapariga aqui né essa rapariga aqui que é boa porque o nome dela é Prince Tales of the Ashening City nível 4 Trevas Piro ou seja na próxima leva teremos aí o nível 6 né que tem o 4 7 8 9 quem sabe né 1200 1300 se o campo estiver ativo ela se invoca da mão porque sim e se ele é nome ou special você vai adicionar um Asheneid card do seu deck pra sua mão essa é a tela mesmo então basicamente ela adicionou qualquer carta do arquitipo qualquer carta do arquitipo não adicionou um dragãozão né infelizmente mas agora vamos pro campo né vamos ver se o campo faz alguma coisa né todos os monstros peixes invocados seu oponente de controla se tornam um monstros Piro durante o seu turno ou seja né TCBO Heaver vai fazer a festa mas pena que tá um durante a sua end phase você vai dar alvo em um campo outro campo do seu cemitério colocar no fundo do seu deck e comprar uma carta e se essa carta é destruída na zona de campo ou banida você faz espécie de uma chinês do seu deck porque sim então se você tá com o campo e com o dragãozão o dragãozão explode o campo e o dragão invoca pro lado do oponente dá efeito do seu campo que você mesmo matou invocar a mana essa mana aqui essa mana vai dar efeito vai adicionar esse outro mana aqui deixa eu ver não vai adicionar esse cara não pera não vai invoca não ah ela adiciona né é ela adiciona tá putz e agora um card combo ah ele invoca né ah tá ele invoca beleza menos mal ele invoca então você vai invocar o grandão esse grandão vai dar efeito já que o oponente controla o bichão então você vai invocar essa rapariga é essa menina aqui é você invoca essa rapariga adiciona esse mana aqui e aí esse mana entra por espécie porque sim é isso tem três bichos aqui com apenas duas cartas duas cartas de combo ainda tem um bicho do oponente ali interessante o ícone of vedos é meio que a outra parte né magia de magia de magia de jogo rápido pegue o campo né o obsidian do seu deck coloca na sua zona não coloca em qualquer zona de campo hum coloca em qualquer zona de campo e então se o seu oponente controla um campo você adiciona um nível 5 o maior trevas piro do seu deck pra sua mão essa carta é muito trollagem essa carta é muito trollagem hum e também é interação né porque se o seu oponente ativa um campo tipo um pelerino se ativa essa carta em chain coloca o seu o seu campo no campo do oponente e adiciona o bicho é forte talvez depende do monstro piro trevas que ele adicionar né hum e pelo resto desse turno né dessa casa resolver você não pode special sumo do deck ou extra deck exceto monstros piro mas parece que temos duas cartas de interação né o dragãozão e essa carta pena que nenhum dos dois é buscável porque nenhum é ash ninja mas essa carta aqui é interessante hum pera essa carta aqui pera é muito mais interessante porque oponente ativa um campo aí você ativa essa carta em chain dá o seu campo pra ele adiciona o dragãozão aí como esse campo tá no lado do oponente dá o efeito do dragão explode esse campo que tá no lado do oponente invoca o dragão pra ele aí esse campo vai dar efeito já que você mesmo se destruiu ele vai invocar esse mano ah mas o efeito dele é rápido né putz quebrou o combo é Konami tá muito bom mas ficou ruim vamos pra última carta aqui que essa sim é um shinide né uma trap contínua porque não né pra ser buscado lá pelo pelo patrão hum cadê o nome dela aqui é o nome dela ashinide for eternity ashinide pela eternidade hein ou melhor é cinzento pela eternidade cinzento pela eternidade Konami carta madira contínua quando essa carta é ativada você vai adicionar um veido o dragão né o veido o dragão né então não vamos ter mais monstros veidos eu acho você vai adicionar um dragão ou o ashinide do seu cemitério pra sua mão beleza você vai você pode dar alvinhão um monstro virado pra cima que o seu oponente controla então você toma o controle daquele monstro então todos os monstros virados pra cima que o seu oponente controla pede ataque igual o ataque do monstro que você roubou até o final desse turno ah ok então você espera você dá o dragão pro oponente e você rouba aquele dragão e todos os veidos do oponente pede ataque igual aquele e se o dragão só vai pro cemitério ele obitera dá dá pra dar um OTK aqui né dá pra fazer o número 100 se esses dois monstros aqui fossem nível 8 né mas ele é 8 e esse é 7 e esse é 4 então dá pra fazer mas e também o ataque são bem baixinho né o bicho mais forte é esse 2 de 600 caramba é mas dá pra fazer uma jogadinha legal dá pra dar o kaiju pro oponente e ainda roubar né interessante interessante bom não sei como explicar isso né eu ia entrar aqui no ômega pra ver algum monstro piro de nível 5 ou maior trevas porém como vocês podem ver né hoje não é um bom dia eu precisava gravar isso aqui muito rápido porque já é quase 8 horas da noite se não ia sair mais nenhuma estágia eu não ia conseguir juntar tudo né mas pelo que eu me lembre existe aí apenas alguns 3 ou 4 monstros trevas piro de 5 ou mais e um deles é do centurion né é do centurion e assim você não vai misturar centurion com a shinid a não ser que você seja um revolucionário né mas fica aqui a nossa dica espero que todos tenham gostado e curtido aqui opa tá carregando mas já tô encerrando o vídeo aqui deixa um inscreve no canal compartilha seus amigos e amigas espero que tenham gostado aí do mar de toquinha e nos vemos na próxima